Levantou o desvio, gol do América, Júlio Terceiro, com três minutos de jogo no Machadão, e o Júlio Terceiro, lá em cima, desviou de cabeça, a bola bateu na trave, o torcedor não cabe em si de contentamento, está aí o gol do América. Tirou de lá o Berg, e olha o perigo para a portuguesa com a chegada do Lúcio, bateu, gol do América. Lúcio, dois para o América, zero para a portuguesa. Ricardo Oliveira, aqui na direita para o Tone, colocou por baixo, teve o desvio, gol do América. O América, Giovani, faz o terceiro gol do América, Giovani com trinta e cinco do segundo tempo. Olha o Juninho, foi deslocado ali, falta perigosa para o goleiro da portuguesa, olha o Berg, bateu, foi o goleiro, gol do América. América, é o quarto gol do América, Berg!